Música Oh, não é dinheiro de amor Só quem te confiarei, eu nada temerei Em frente eu terei, pois eu sei que é de pesar E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só nem te confiarei Eu nada terei Nem em ti eu lhe dei Quando eu sei que ele fez mais E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia